E é Breaks Toon também, né? Interessante também. Foda que eu não gosto de jogar com o Sanctuary aqui, mano, que é meu Breaks Toon, mas como o teleporte tá aqui já, eu gosto de deixar o teleporte aqui. Aí ficou meio problemático, mas tá bom. Vamos lá. A porra, o resto. Sai não se que eu vou jogar, né? Tchau, tchau. Quando o Shield of Avenger, a Utility do Escudo, bloqueia ataque pura, também se tiver com a Relic of Defender, acredito que não, mano. Acredito que não. Porque não conta como bloco, tá ligado? Cacete, eu f... Será que eu morri, guys? Eu morri, hein? Fiquei embora. Não, não morri não. Chegou ali errado, bem na hora, graças a Deus. Porra aí, vida. Caralho, sai do ataque. Não vai sair? Não vai sair. Não vai sair. Eu não sei o que eu fazia ali, eu não desressava ele nunca. É, eu não gostei disso aqui, também não, não é? Sei lá. Não é pra mim, esses que não. Bom, acho que eu já testei tudo que eu tinha pra testar com essa build aqui. O nosso cara pulou pra lá, pra cá, pra lá. Não vai sair. Não vai sair. Tchau. É que essa Sanctuary ele é muito bom também pra ressar, né? Ih, aí nobo, caralho. É... pra ressar aliado, tá ligado? Você bota ali em volta do aliado. Aqui o cara nobo, mano. Ele demorou pra vir pro node, agora eu vou deixar ele lidando full. Meu time tá ganhando o resto do mapa ali. Acredito que não, tem que aparecer block pelo que eu vi. É, exatamente. É por isso que eu também acho que não. Tem que aparecer block na tela, sabe? Quando aparece block, aí proca defender. Se não aparece block, não proca. Tanto é que quando... De Warrior, quando você pega a trait de... Mano, eu não sei se eu corro pra lá. Ou se eu protejo os dois node, eu vou... Eu vou proteger os dois node, mas eu acho que é melhor. A Teamfight já tá perdida mesmo. Ou coisa passou por aqui, eu vi. Ah não. Tá. Tá. Tá bem. E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica, um dia sinto pra não sentir, conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho de Eduardo que disse que é uma festa legal, que a gente quer se divertir. Peço de estranha, com gente esquisita, eu não tô legal. Não aguento mais birita e a Mônica riu. Quis saber um pouco mais sobre o bozinho que tentava impressionar. Ah, errei o combo, caralho. Eduardo meio tonto, só que já sabe, ir pra casa é quase duas e eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Ela era de leão e ele tinha dezesseis. Ela fazia medicina e falava alemão, ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, do Bangó e dos Brutantes, de Caetano e de Rambô. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de portão, seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema, escola, cinema, clube e televisão. E mesmo com tudo diferente, veio medo, de repente, uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava pra Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns dois anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica... Não entendi não, mano. Cancelou meu cast com stab, sei lá. Não entendi não, mas tá bom. Só que essas férias não vão viajar, porque o lindo Eduardo tá de recuperação. Tipo assim, essa build... Ela não é ruim, mas... Também falta alguma coisa pra ser boa, tá ligado? Eu vou achar a utility certa pra ela ainda. Eu acho que é isso. E quem irá dizer que não existe razão? Vixe, morreu? Vamos ver se... Agora a gente descobre se vai prestar mesmo ou não. Ah... Ah, eu fiz meu papel na partida, mano. Morri uma vez só. Eu acho que dá pra incluir na minha lista de builds, guys. Vou incluir nela. Vou criar uma lá. A gente vai melhorando ainda, mas... Vou incluir. E aí